O Ciência Sem Limites desta semana vai falar sobre gerenciamento de resíduos químicos. Para falar sobre o assunto, ao nosso lado está o professor pesquisador Mário Sérgio Galiani e ao lado dele o técnico administrativo servidor Antônio Carlos Feitosa. Professor, conte para a gente sobre a sua trajetória acadêmica. Eu sou químico industrial, João. Formado em química industrial, tenho mestrado em química pela USP de São Carlos, tenho mestrado, tenho doutorado e pós-doutorado pela Universidade de São Carlos e pelo Virginia Polytechnic Institute and State University nos Estados Unidos. E você, Antônio? Eu sou formado em química, sou também especialista em gestão ambiental. Atualmente eu faço parte da comissão de ética ambiental aqui do campus e também sou um dos membros da BNT, do CB10, que estamos trabalhando na norma, na 16725, que trata sobre resíduo químico. Professor, por que a importância de gerar um descarte correto? É necessário que o homem compreenda, se compreenda, no sentido de manter a natureza de maneira limpa. Nesse sentido, nós não devemos descartar todos os resíduos que nós geramos no corpo d'água, porque nós poluímos o corpo d'água. O sentido de sustentabilidade exige ações individuais de cada um de nós no sentido de manter o ambiente corretamente limpo. Antônio, por que, no seu ponto de vista, realizar todo esse protocolo dentro da Universidade? Eu acho que isso é um dever da Universidade, ensinar, disseminar o que deve ser feito realmente com relação ao resíduo químico. Eu acho que fazer a segregação da maneira correta e, finalmente, fazer o descarte da maneira correta, como exatamente tem que ser feito. Deixar de dizer por que a química tem que poluir, muito pelo contrário. Perfeito. Como vocês puderam ver, o assunto desta semana no Ciências Sem Limites, gerenciamento de resíduos químicos. Esperamos por você.